Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores e torcedoras do Coritiba. Como vocês estão, tudo bem? Eu sei que a luta para permanecer na primeira divisão não está fácil, mas a equipe melhorou. Quando a equipe jogava bem, criava muitas situações e não fazia gols, pedia, né? Mas a equipe tem melhorado, e eu tenho para mim que tem toda a condição de permanecer na primeira divisão, tomara que isso aconteça. Agora eu acho que precisa de uma ajudinha, né? E essa ajuda está começando a acontecer, na minha opinião, principalmente em virtude da contratação do Sebastião Gomes. E é sobre este jogador que eu quero comentar com você nesse vídeo, sobre essa contratação do Coxa, que para mim pode ser decisiva para a equipe permanecer ou não na primeira divisão. Então vamos comentar sobre essa contratação. Antes disso, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem o patrocínio da PagBest, tá? Que é uma casa de apostas que chegou no mercado nacional para revolucionar, para democratizar, na verdade, o acesso às apostas esportivas aqui no Brasil. Porque você pode depositar um real. E a partir deste valor, você já começa a jogar na PagBest. Então para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você se cadastre na PagBest, usando o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, para você se cadastrar e aí você conhecer essa casa de apostas. É como você pode depositar um real. Eu sugiro que você faça um depósito pequeno, para você conhecer, sentir a atmosfera, conhecer o layout, ver se você curte mesmo. Se você não curtir, você pode perfeitamente pedir seu dinheiro de volta e rapidamente ficar na sua conta. É tudo tranquilo. Depósito e saque via Pix, as cotas sempre muito altas. E o atendimento, isso é muito importante, tá? Para você que conhece a casa de apostas, atendimento humanizado, não é uma máquina, um ser humano, te atendendo durante 24 horas por dia. Três da manhã, quatro da manhã, vai ter alguém para te atender lá na PagBest. Não conhece, portanto, use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Cadastre-se nessa casa de apostas. E faça um depósito pequeno, para você sentir lá como é que funciona, tá bom? É a minha sugestão para você. Grato pela gentileza, fechando parêntese e voltando a falar. É do Seba Gomes. Bem, o Seba Gomes, gente, é um... Jogador de 27 anos, é da canteira, na verdade, do Nacional. Sempre viveu ali no Nacional. Chegou a ter ali um tempo no Leandes, né? Que é um equipe também da... É um equipe menor do futebol da Colômbia, né? Mas é notamente um jogador que teve até hoje a cara do Atlético Nacional. O capitão da equipe do Verde, né? De Medellín, também jogador da Seleção da Colômbia. E, na minha opinião, hoje ele é o melhor volante colombiano. O melhor volante da Seleção da Colômbia. E o melhor volante colombiano da atualidade, né? É isso mesmo. O melhor 5, o melhor camisa 5 do futebol da Colômbia é justamente o Sebastião Gomes. Ser um dos melhores da Colômbia não é pouca coisa no contexto do futebol da América do Sul. Porque o futebol colombiano, ele é conhecido por, assim como o do Brasil, né? Formar realmente muitos craques. Muitos jogadores importantes, muitos jogadores habilidosos. E o Seba Gomes é, de fato, um jogador habilidoso. O futebol da Colômbia sempre também teve algo de, em alguns jogadores, irresponsável, né? Jogadores ali com a cabeça um pouco fora do campo. Isto não acontece com o Sebastião Gomes, que ele é extremamente profissional, muito focado na carreira. Um jogador que é campo, treino, jogo, né? Nunca você vai encontrar nenhum evento dele aí fora, né? Dos campos aí ligado à balada ou coisa do gênero. É um jogador seríssimo. Um grande profissional, o Seba Gomes. E é um cara que ganhou, pouco a pouco, a confiança de todo mundo no clube. A ponto de virar o capitão da equipe com os jogadores, né? Uma equipe que tem jogadores ainda mais maduros e mais velhos do que ele. Ele virou capitão. É o cara que sugere como as coisas têm que acontecer dentro de campo. É o, digamos assim, que é o intérprete ideal das ideias do técnico dentro de campo, né? O Autori foi aí, durante muito tempo, o técnico do Atlético Nacional. E, para o Autori, este era, certamente, o melhor jogador da equipe, né? Bom, o Sebastião Gomes, gente, ele é um jogador que vai chegar para ser, evidentemente, titular do Coritiba. É um jogador que pode e tem o potencial, tá? Pode e tem o potencial de se tornar um dos melhores volantes atuando no futebol brasileiro. Não é pouca coisa que joga esse garoto, gente. Não é pouca coisa. O Sebastião Gomes, de fato, é uma contratação, em teoria, em teoria, uma baita contratação no Curitiba. É um jogador que poderia, perfeitamente, chegar hoje no Flamengo, né? Para compor o elenco e brigar por titularidade. Mesmo no Flamengo, que você tem Thiago Maia, tem Gerson, tem um monte de jogador ali. Tem o Pulgar, né? Ele chegaria para brigar por titularidade, com certeza. É um jogador que chegaria hoje para ser titular do Palmeiras. É um jogador que chegaria para ser titular do Atlético Mineiro. É um jogador que chegaria e seria titular no São Paulo, no Corinthians. Enfim, este é o jogador que o Coxa está contratando. É um tipo de atleta que, se chegar à equipe, se de fato encaixar, se encaixar muito bem, e responder muito bem, não somente ele vai entregar lucro futebolístico para o Coxa, como também ele pode entregar, em médio prazo, até mesmo um bom lucro financeiro para o clube. Apesar dos 27 anos de idade, é um jogador que tem potencial de revenda, né? Sobretudo aqui para o mercado nacional. É aquele tipo de jogador que poucos se falam dele, poucos conhecem o jogador na verdade, mas ele pode surpreender até mesmo aqueles que já o conhecem um pouco, aqueles que conhecem, sabem como ele joga bem. Ele pode surpreender até essas pessoas. Claramente, né, que toda a contratação implica aí no processo de adaptação, né? E às vezes não dá certo. Às vezes o jogador está mandando muito bem e ele chega e ele não se adapta. Isso acontece no futebol, né? Agora, existe uma questão bem interessante nesse ponto aí. Tem jogadores que não estão jogando nada, absolutamente nada. Eles são contratados e, na maior parte das vezes, eles não conseguem se adaptar. Então, o que acontece aí? O problema é que você foi buscar um jogador que não estava bem. Então, a possibilidade dele chegar para um novo clube e jogar mal é a mesma. É muito forte essa possibilidade. Agora, o correto, portanto, é buscar um jogador que esteja apresentando um rendimento bom. Ele pode até não se adaptar, mas o clube foi atrás de um jogador que estava sinalizando que ele poderia ser, de fato, uma boa contratação. E é justamente isso que está acontecendo agora com a contratação do Seba Gomes pelo coxa. É um jogador que estava com um rendimento muito bom, brutal, na minha opinião. É um dos melhores jogadores colombianos em atividade lá na Colômbia. É o melhor volante colombiano do momento. Fora ou dentro da Colômbia, é o melhor volante colombiano do momento. É um jogador que tem potencial para ser o grande líder desse time do coxa. Agora, vamos esperar, evidentemente, pela adaptação. Agora, de qualquer forma, valores baixos, pelo que você está falando aí, o coxa está contratando 50% do direito do jogador por valores em torno de 900 mil dólares. É muito pouco diante daquilo que esse jogador pode entregar. Não é, certamente, um jogador com possibilidade de revenda para grandes clubes do futebol da Europa. Mesmo clubes de baixo clero ali da Europa, talvez, ele já não seja um jogador para revenda. Agora, é um jogador para clubes menores de futebol europeu, em caso de revenda, ou então para aquela Europa de médio clero, tipo Grécia, a Turquia, ou mesmo o mundo árabe. E, certamente, um jogador com potencial de revenda enorme, gigantesco, para o futebol aqui do Brasil, outros clubes do Brasil, e futebol de outros cenários aí, com dinheiro aqui da Maricratina, no caso o único, com capacidade de bater o Brasil, que é o futebol mexicano. Então, o coxa pode ganhar dinheiro com ele no futuro, agora o coxa pode ganhar futebol com a contratação do Seba Gomes. Vamos lá. Marcador, por excelência, jogador que protege muito bem a primeira linha, jogador que sabe atribuir uma qualidade interessante para a saída de jogo, jogador de passes curtos, passes médios e passes longos muito certeiros, é aquele jogador das inversões, que faz inversões muito boas, e inversão no futebol é fundamental para que a equipe consiga variar muito o seu jogo no campo de ataque. Inversão, contudo, é algo que tem que ser muito bem feito. O jogador que está fazendo esse passe, ele precisa ter o timing, a hora correta de fazer essa inversão, ele precisa também ter o entendimento, a leitura da correlação de forças lá no espaço, entre o jogador da sua equipe e o marcador adversário, para saber se de fato vale a pena fazer essa inversão. Então, não é uma situação tão tranquila. O cara, para fazer a inversão, tem que saber muito bem quando fazer, quando fazer e como fazer. E o Seba Gomes é o cara que tem esse entendimento perfeito. É um cara que chega ali ao ataque de uma maneira interessante, é muito forte a ultrapassagem dele, muito rápida, do campo de defesa para o campo de ataque. Agora, não é um jogador, não é um tipo de volante que entra muito na área, não tem essa pisada na área. É um jogador que prefere, quando chegar ali naquela situação ali, na proximidade da área, ele prefere fazer o passe, e voltar imediatamente para o campo de defesa, para gerar aquela proteção. Então, a equipe fica ali trabalhando, tentando construir a partir da contribuição dele, só que aí ele volta para tentar gerar força, gerar proteção para o sistema defensivo da equipe. É um cara extremamente responsável com essa questão aí do comprometimento defensivo. Muito comprometido, muito sério, como eu disse. Então, ele vai à frente, ele não pisa muito na área, mas ele vai até a proximidade da área. Quando ele chega, ele faz o passe. Agora, é também um jogador que se deixar, ele vai arrematar de longa distância. Se tiver oportunidade, ele vai entrar na área sim, só que não é muito a característica do jogo dele. Ele prefere ajudar na construção, só que quando a equipe está chegando ali no texto final, ele volta para gerar proteção, para gerar qualidade para o sistema defensivo, caso a equipe perca a bola no ataque e sofra um contra-golpe. O que marca muito o Seba Gomes é justamente essa seriedade com que ele está, com que ele se apresenta dentro de campo. Sempre muito focado, sempre muito comprometido com os acontecimentos do jogo. É sempre numa temperatura muito interessante. É o cara que sente a temperatura do jogo e reage muito de forma favorável a essa temperatura do jogo. Agora, é um cara que vai entregar muita proteção defensiva e vai também contribuir muito para a questão da construção da equipe do Coxa. Na minha opinião, certamente assim, pode chegar e não ser apitado, pode chegar e não ser, não se tornar um bom reforço, mas em teoria, gente, foi uma baita contratação o Seba Gomes. Uma baita contratação. Jogador realmente canhoto, muito habilidoso, né? A bola conversa muito bem com ele, tem aquela qualidade na conversa. Não é um jogador, por exemplo, que não sabe o que fazer com a bola. Recupera, gente, já sabe o que fazer com a bola. Recuperou a bola, desarmou, desarma demais, tá? Desarma muito, gente. Desarma muito e quando pega essa bola, já sabe o que fazer com ela. É como se ele tivesse uma leitura prévia, né? Prévia a recuperação da bola, já sabe, já tem essa leitura do que fazer com ela. Então ele pega a bola, já sabe se vai fazer o passe, um passe curto, um passe médio, se vai acelerar o jogo através de um lançamento em profundidade. Tudo isso você vai encontrar no Seba Gomes o novo reforço e na minha opinião um belíssimo, gente. Em teoria, um belíssimo, um dos melhores reforços que poderão chegar nessa janela ao futebol brasileiro. Parabéns ao Curitiba e parabéns ao Seba. Tomara que tudo dê certo, o casamento seja perfeito e que o coxa, né? Não caia pra segunda divisão. O lugar do Curitiba é na Série A do futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro. O campeão brasileiro precisa e deve estar na Série A do futebol brasileiro. Tossamos pra que a equipe não caia e que faça uma grande campanha nessa temporada de 2023 aqui no Brasileirão. Tá bom, gente? É isso.